Música Retornamos com o nosso programa Grandes Temas aqui pela TV Universitária, que hoje discute a questão do saneamento básico no Estado. Erivaldo, como é que a Funasa vê essa questão política fundamental nos municípios do Estado, sobretudo no interior, a participação do poder público na elaboração do planejamento para a questão do saneamento básico? Olha, eu faço uma alegoria da situação do saneamento no Brasil, principalmente no Nordeste. Eu diria que é uma máquina que tem um motor muito bom, muito potente, funciona perfeitamente. E, por outro lado, eu tenho as prefeituras totalmente despreparadas, desqualificadas, sem gente suficiente para gerir os recursos. Isso vem mudando e melhorou bastante. Isso foi uma fase, um hiato que os governos municipais passaram, mas que estão se atualizando, estão se aparelhando. A prova é o plano municipal de saneamento. É um mecanismo de atualização. Nós temos na Funasa também um sistema de audiências públicas. O que seria isso? Nós vamos, como engenheiros, como técnicos, para as prefeituras, descemos até as prefeituras e vamos conversar com a população. Vamos para a Câmara Municipal conversar com a população. E expor os projetos que estão sendo executados naquela localidade, já dentro dessa ideia de interação população com o técnico. E ouvimos a população e vemos, expomos, tiramos as dúvidas da população, expomos os projetos. E isso é um mecanismo que está subsidiando o plano municipal de saneamento. Então, eu acho que a população está muito mais interessada, está interagindo muito mais, está participando mais, porque estão sentindo na pele o problema da situação da água e do saneamento nos municípios. Perfeito. Professor Aldo, a elaboração dos planos de saneamento básico é uma tarefa, uma responsabilidade do Poder Público Municipal. Mas a UFRN tem uma participação fundamental nesse processo, assessorando, como você bem lembrou aqui, os vários municípios, na elaboração desse planejamento. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista acadêmico, desenvolve uma série de pesquisas. Como é que está sendo desenvolvido isso? Bem, nós temos alguns eixos de desenvolvimento dessas pesquisas. Eu vou falar um pouco mais das que a gente desenvolve com relação ao que eu venho insistindo aqui, que é a questão da participação e do planejamento. Eu acho que Cícero pode depois falar um pouco mais das pesquisas que ele vem orientando. Então, só com relação à questão da participação, a gente tem, está sendo desenvolvida uma pesquisa de final de curso, de monografia, que a gente está fazendo a compatibilização entre o andamento dos planos e a participação da população. Então, a gente está vendo se existe uma compatibilidade da qualidade do plano e a participação da população. Diferentemente das empresas de consultoria, que o José Ivan apontou aqui de forma bastante clara, a gente tem desenvolvido uma metodologia com os municípios e a gente tem feito um esforço muito grande para que o município pegue para si a responsabilidade e faça do plano o seu plano. Então, eu tive, por exemplo, sexta-feira passada, em São José de Mipibu, onde eu fui convidado para ser um dos participantes. Mas todo o desenvolvimento da atividade é desenvolvido pelo comitê executivo que já está instalado em cada município que a gente está apoiando. Então, foi uma reunião, não foi uma reunião muito grande do ponto de vista da quantidade de pessoas, mas eu diria que do ponto de vista da qualidade, tinha representantes do poder legislativo, tinha, estava a presidente da Câmara, alguns vereadores, e isso é importante para a gente, eu acho que se isso talvez retome isso, quando falo um pouco da regulação, é fundamental a participação do legislativo, e tinha representantes da sociedade civil, das igrejas, dos sindicatos, das ONGs. Então, a gente fez uma discussão muito, muito profícua, lá em São José de Mipibu, quanto do início das atividades de mobilização. Então, nós temos, para você ter uma ideia, nosso projeto começou o ano passado, e até agora, fundamentalmente, a gente está fazendo exatamente oficinas de mobilização. E agora estamos fazendo, vamos partir para a oficina do diagnóstico, que é fundamental. Esse diagnóstico, é um diagnóstico como manda a lei, ele é técnico participativo. Então, a gente não está abrindo mão da participação da população. A gente sabe que, culturalmente, a gente não tem uma participação popular muito grande nessas questões, mas eu noto que, paulatinamente, ela vem crescendo. Então, para a gente, isso é muito importante. Então, uma das pesquisas que nós estamos desenvolvendo é exatamente essa relação entre participação e qualidade do plano. E depois, a prospecção, porque esse plano é um plano para 20 anos, e o monitoramento. Porque o que a gente pretende? A gente pretende que esse plano seja da prefeitura, para que daqui a quatro anos, no mínimo, no mínimo de quatro anos, ele tenha que ser revisado, para que a população se apropie desse plano. Eu costumo dizer que esse plano é um instrumento de pressão da população com relação ao ente, que, no caso, é o município. E, como o José Ivan lembrou muito bem, é quem tem a obrigação de levar a cabo o seu plano. Então, infelizmente, alguns municípios costumam não querer muito essa sua obrigação. Então, como é uma parceria, é uma parceria entre Funasa, a universidade e o município. Então, nós estamos dando a capacitação e o apoio técnico. Mas a responsabilidade é do município de fazer a elaboração do seu plano. Perfeito, senhor Aldo. Sr. Cícero, alguma complementação sobre essa questão? É. Na verdade, não é nem complementação, mas reforçando o que Aldo falou, de que o que, na verdade, se pretende, e o projeto, esse projeto que é o TED, da Funasa com a universidade, que apoia os municípios, não basta ter um plano. Não se pode confundir a história de ter um plano. Eu, inclusive, costumo dizer que nós estamos fazendo o primeiro plano, que será atualizado e revisado e tal. Então, o que se pretende mesmo é que se instale no município uma capacidade de planejamento. Daí que é fundamental a participação social e o controle social da regulação, do próprio planejamento, da revisão do plano. Isso é fundamental. É muito interessante fazer esse trabalho que está sendo feito pela universidade, porque a universidade tem um interesse um pouco mais amplo e mais neutro. As empresas de consultoria e tal têm o seu papel. Elas podem apoiar os municípios nas carências que o município tem, mas realmente não é muito próprio do que se vê as empresas terem o interesse que o município assuma, que seria até um contrasenso porque perde o emprego. Mas elas têm um papel muito importante em apoiar o município nas carências do município, as empresas de consultoria. A universidade entra então para ocupar um espaço muito interessante, que é de, ao contrário, forçar que o município assuma, porque ela tem todo o interesse de que esse plano de fato se deixe instalar. A universidade quer depois desaparecer e o município ficar com a capacidade instalada de planejar as suas ações de saneamento. E o que é outro aspecto importante de ser a universidade que está executando isso é que, enquanto se faz o apoio aos municípios, a capacitação, na verdade, do ponto de vista acadêmico para a universidade, isso serve apenas como campo de ação de uma pesquisa. e para fazer uma pesquisa dessa natureza, que busca identificar quais são as dificuldades que os municípios têm, porque é fato que os municípios brasileiros têm dificuldades de elaborar os seus planos municipais de saneamento por as razões que a gente falou aqui, a tradição do planejamento, isso e aquilo, e tantas outras dificuldades. Mas eles têm dificuldade, a mesma falta de capacitação, e a gente, enquanto faz isso, conectando com um universo real e de um grande universo que tem validade estatística, serve esse campo para que a universidade pratique pesquisação, porque você tem uma ação razoavelmente controlada, porque a universidade controla um pouco essas variáveis, e daí ele pode tirar e fazer as correlações que verifica quais são de fato as dificuldades, dificuldades às vezes sentidas, mas dificuldades que a gente percebe quando faz modelos matemáticos para descobrir quais são realmente elas, por que que isso está influindo nisso ou outro. E percebendo essas dificuldades, que é a parte da pesquisa, toda a ação, do ponto de vista acadêmico, que é mais importante, são as pesquisas, que essas pesquisas vão e orientam a ação. É um sentido de mão dupla. Perfeito, Sr. Cícero. Sr. Ivan, o Sr. Cícero enfatizou essa questão do controle social, quer dizer, a participação da população nesse processo, durante o planejamento, mas depois, justamente, no acompanhamento disso, no aprofundamento dessas discussões, como é que você vê isso? Bom, fundamental. O primeiro passo é entender que a responsabilidade se contempla dentro de uma questão de conhecimento. nada melhor do que conhecer a realidade. Aí o diagnóstico, Sualdo, eu acho que é a alma de um bom plano, seja o plano de saneamento, ou seja, quaisquer outros planos setoriais. Então, um bom diagnóstico, ele pode até ser redundante, porque, quanto mais informação, quanto mais investigação, mais você conhece o problema, as dificuldades, e você consegue identificar as diretrizes que elucidarão, possivelmente, aquele problema. O apoio dos municípios e esse controle social efetivo, nós temos a diversidade muito grande. Os próprios manuais que orientam a elaboração de planos de saneamento deixam claro os níveis de participação social. Então, nós não podemos negar nenhum dos níveis de participação. Encontramos públicos muito ativos, que são aqueles participativos que lutam, brigam e fazem pressão. Mas também encontramos aqueles que são muito mais espectadores daquele palco bonito que está armado para poder discutir, para poder crescer, participam muito passivamente. E nós não podemos deixar de interpretar aquela participação, mesmo sendo assim, mesmo sendo neutra. Essa é a alma de um bom, de um bom, de uma estruturação de controle social. Agora, haja do ente coordenador do processo de elaboração do plano, que tem que ser o município, mas apoiado ou não por qualquer outro ente que venha a ser, fazer parte do sistema, como apoiador, como consultor, etc., fazer com que o público participante deste conselho diretivo, do conselho que carrega o piano, que é o executivo que vai montando, que vai fazendo como foi feito em São José Nipibu, e vou deixar aqui um de hoje que parabenizei o município do estado, Lages Pintada. A prefeita esteve hoje comigo, conversando, e pediu-me na hora que encaminhasse para a prefeitura as potencialidades hídricas do município, aonde é que ainda poderia buscar. Aí eu questionei, eu disse, seria para algum tipo de abastecimento? Ela disse, é para o plano de saneamento. Ela disse, quem está elaborando com o município? Ela disse, não, o município. Aí o técnico lá disse, não, somos nós mesmos, nós estamos coletando todos os dados para poder executar. Então, assim, você vê avanços na sociedade pelo controle social, mas também pelo próprio organismo ente público. Nós hoje estamos aí com obras dentro de uma cidade como a capital do Natal, que tem a previsão de 100% de saneamento em uma cidade. Então, isso não se tinha até tempos. Por quê? Porque ainda não existia, como colocou o professor Cícero, o entendimento, que ainda falta um pouco, não é completo, mas de que é essencial para o desenvolvimento da sociedade em diversos setores, diversos setores, mas principalmente para a saúde pública da população. Então, essa relação, ela está consolidada no que diz respeito a entender o fundamental do saneamento. Agora, precisamos lutar muito para que o controle social, ele seja como o professor Cícero colocou, ele seja efetivo, não só durante a elaboração do plano de saneamento, porque ele não deve ser puxado de uma gaveta. Então, aquela história das ações serem iguais que nós puxamos para uma oração que é igual todos os dias, ou uma ladainha, como a gente diz, não é, professor Cícero? Não, o plano de saneamento ele é adverso e diverso, porque aquilo que funciona para esta realidade municipal pode não funcionar para outro lugar, até porque as características físicas, sociais e econômicas são totalmente diferentes. Então, eu acredito que a chave de um bom plano é a alma do diagnóstico e o controle social efetivo nas discussões e na implementação, quando pertence ao município. Perfeito, Osivan. Eu imagino que a população, a maioria da população que está nos assistindo nesse momento, nesse momento crucial, da elaboração dos planos municipais de saneamento, não sabe muito bem em que ponto o Estado ou o seu município está nessa história do saneamento básico no Brasil, no Estado. Justamente, Erivaldo, a Funasa tem essa visão clara de como é que nos últimos anos foi evoluindo ou não e por que razões esse quadro histórico do saneamento básico do Estado? Olha, vocês sabem que no mundo todo tem países que enfrentam a aridez, a falta d'água, a seca. Vocês têm países como os judeus, né, o norte da África, o pessoal da Argélia, em Israel e no norte da África que enfrentam a seca e sabem conviver com a seca. Eles administram a seca. Então, eles não sofrem a seca, eles administram a seca. É uma situação muito diferente de sofrer a seca, ser vítima da seca e administrar a situação da seca. Uma solução que pode ser para a cidade de Goianinha, São José do Ipibu, é muito diferente da solução dada para Patu ou dada para Pau dos Ferros. É nisso que cai o plano de saneamento. Por quê? Cada localidade vai dizer os seus problemas, vai dizer onde é que dói no seu corpo. Se dói no pé, se dói na perna, se dói no joelho. Então, o plano de saneamento vai dizer onde é que está doendo, onde é a dor que o paciente está sentindo. Então, eu acho que é um mecanismo muito bom. Agora, eu quero enfatizar que as firmas que dão assessoramente esses planos são imprescindíveis, são necessárias, porque o pessoal não planejava antes e vai continuar a não planejar se não tiver uma cabeça pensante na história. Então, eu defendo as empresas que assessoram os planos de saneamento como forma de dizer para onde é que vai, onde é que está o norte da história. Eu defendo essas firmas, essas consultorias nesse aspecto. Elas não são essenciais, mas são imprescindíveis, são necessárias para dizer onde é que está o norte da questão. E o povo, mais do que nunca, antigamente, se dava um remédio para a população, se dava, vamos tomar melhoral, pá, todo mundo tinha que tomar melhoral. Nós vamos tomar cibalena, todo mundo tomava cibalena, todos os municípios tomavam cibalena. Nós vamos tomar outra coisa. E assim, por diante. Acabou essa fase, acabou. Estafadado, foi fracassado esse sistema. Então, nós temos que passar a sentir o que a população quer, o que a população deseja, monitorar suas bacias, seus rios, seus reservatórios d'água. Então, o plano municipal de saneamento é essencial nessa história. Aldo, ainda uma consideração da sua parte sobre isso. eu faria uma consideração com relação à fala do colega da FUNAS, eu não entendi muito bem, eu só queria dizer que é preciso com relação às empresas, a gente, eu não vou demonizar nenhum ente, eu acho que não é do que se trata, mas eu acho que a gente tem que ter muita clareza sobre o papel de cada um, eu acho que o papel dessas empresas não é o papel de dar norte, é o papel de auxiliar ao norte que o município decidiu. Ele é que vai decidir. É ele que vai decidir. Então, isso eu acho que tem que ficar bastante claro. Então, a gente faz algumas críticas, eu acho que foi um pouco que Cícero criticou e José João também falou, às vezes essas empresas vão para o município e todo mundo fica despectador, inclusive o prefeito. Então, é como se ele contratasse, a gente estava conversando um dia com Cícero lá em uma dessas oficinas, é como se ele contratasse e dissesse assim, olha, eu estou lhe contratando para você dizer o que é que eu vou fazer. E eu acho que deve ser o contrário. Olha, eu quero fazer dessa maneira e você vai me auxiliar. Então, é por isso que o papel do planejamento é fundamental. E esse papel é do gestor, ele não é da empresa. Se um prefeito não pega para si a competência e a responsabilidade de gerir o seu município, então é melhor que ele contrate logo a empresa e bota na cadeira dele. Então, ele não pode fugir a essa responsabilidade. Então, as empresas, elas têm um papel, eu não abro mão disso também, que é fundamental no auxílio de você fazer essa elaboração. Agora, o planejamento e o norte, eu acho que quem tem que dar é o gestor. E é isso que a gente está tentando fazer nos municípios. Então, tem uma equipe que é designada pelo prefeito, então nós insistimos, inclusive, se ele não der apoio a essa equipe, a gente também não vai apoiar o município para que ele participe. Então, se eu chegar em uma reunião, se o município me convidar para uma reunião e chega lá e quiser que eu dirija a reunião, eu não vou fazer isso. Eu sou mais um participante, a gente discute, como eu já falei, eu já discuti em Veracruz, já discuti em Bodó, a gente já discutimos lá em Currais Novos, com o prefeito, o prefeito já nos procurou algumas vezes. Então, a gente faz uma discussão e a gente tem insistido. A gente quer que o município se empodere com relação ao planejamento. E só para encerrar, é uma coisa que eu estou achando muito importante, ainda é pequeno, mas que é importante, é que assim, o método que nós desenvolvemos para fazer esse planejamento, alguns municípios estão pegando para o município inteiro, não só para a questão do planejamento. Então, eles estão levando não só para as secretarias que estão envolvidas com o desenvolvimento do plano, mas está levando para a gestão como um todo. Então, já teve alguns prefeitos que me convidaram não só para eu falar do plano de saneamento, mas dizer, professor, como é que a gente pode alargar isso aí? Como é que o senhor está falando essa coisa de compatibilidade dos planos aí dos recursos hídricos? Não dá para eu fazer um plano diretor sem falar dos planos que já tem dos consórcios de resíduos sólidos. Então, a gente quer outra pesquisa que está sendo desenvolvida lá no laboratório, no território, que junto com Larissa está desenvolvendo esses programas. Que é exatamente a gente fazer um levantamento da compatibilidade entre os planos setoriais do Estado, das prefeituras, com o plano municipal de saneamento básico. Isso é uma questão que é fundamental para nós. Fundamental isso, né, Cício? Empoderamento do município, capacitação para gerenciar o plano de saneamento. Isso, isso. Aproveitando para dizer quem é Larissa, porque senão... É o laboratório de recursos hídricos de saneamento ambiental que anda muito envolvido com esse trabalho, como sobre a coordenação do professor Aldo, que é do território que é... que discute exatamente o planejamento. Porque para fazer um plano municipal de saneamento precisa de quatro áreas de domínio de conhecimento. E que é outra vantagem do trabalho feito pela universidade, porque nós, infelizmente, temos todas essas áreas de conhecimento. Porque é um plano. Então precisa ter o domínio do conhecimento de planejamento. No caso, o laboratório do professor Aldo e toda a equipe que vai... A equipe toda que está envolvida nisso são quase 50 pessoas. Então tem vários profissionais, várias... Mas é um plano, mas é um plano participativo. Então precisa ter o domínio do conhecimento da participação social. Com certeza. E é um plano participativo, mas é de saneamento. Então precisa do conhecimento do saneamento, que aí vem o Larissa, que é o Laboratório Recursos de Saneamento, envolvendo professores, mas também envolvendo muitos alunos. Nós temos 12 alunos de engenharia envolvidos nesse projeto. Parece muito, mas 12 de engenharia. Mas são 50 profissionais. Então há uma diversidade bem grande de todas essas áreas de conhecimento que possibilita essa visão mais ampla do que é um planejamento, de fato. E com controle social. Perfeito. José Ivan, ainda sobre esse assunto, sua palavra. É importante dizer que é isso aí, é disseminação de conhecimento. Elaborar um plano de saneamento, ele é... São elucidações ao tempo todo de etapas. Então você vai construindo, vai construindo primeiro uma formatação de uma equipe com portaria municipal para dizer quem são os componentes de toda uma comissão, dos dois comitês, comitê gestor, comitê executivo. Aí você sai formatando as audiências de socialização de que vai haver a construção do plano, depois as mobilizações, posteriormente as reuniões para levantar os dados de diagnóstico, depois as audiências e reuniões para prognóstico, que aí vem as diretrizes do que tem que haver na área de saneamento dentro daquele ente municipal, quais as alternativas, em cima do que? Do diagnóstico encontrado nas reuniões passadas e validadas por aquele controle social das audiências e por fim essa socialização de implementação do plano. Agora, eu coloco muito. Para mim, o melhor plano é aquele que já vem se implementando. O melhor plano é aquele que as suas metas são pautadas em ações que vêm se implementando e que ele é capaz de melhorar a operação das metas. Ou seja, se o município já tem um sistema de tratamento de esgoto adequado ou então está com fragilidade, o plano, claro que vai ter lá a meta ao tratamento de esgoto e ele vai buscar encontrar o que ainda não está bem porque já existe, já está em operação, seja com fragilidade ou não e o que é que precisa fazer para que melhore mais ainda. Então, este é um plano que tem a cara do município, seja do Estado, quando não é de saneamento, é claro, quando é um plano maior como o Recursos Ídicos. Todo o plano tem que ser o retrato, você tem que olhar para ele e ver o seu município, ver o seu Estado, ver aquela sociedade que ali está presente. Então, a reunião com os atores sociais é imprescindível, você agrega todos, desde a classe acadêmica, a classe empresarial, a classe governamental, as organizações não-governamentais e assim, construindo uma situação de um controle muito salutar para a construção efetiva do plano. Perfeito. Erivaldo, a Funasa, quais são as próximas ações aí no apoio aos municípios na elaboração dos seus planos de saneamento? Especificamente em quê? Assim, qual é o... as próximas ações, como é que ela vai colaborar com essa... Ah, integral apoio a esse plano municipal de saneamento, como já foi falado aqui, todas as classes têm que participar, inclusive o pessoal do campo, o camponês, o lavrador, o trabalhador, têm que participar dessa movimentação toda, ter voz ativa nesse plano, como falou o nosso amigo José Ivan, para dizer o que é que eles estão achando, o que é que pode ser feito, o que é que eles estão sentindo da administração pública, não é? Não ser só a pessoa do prefeito, ser a participação de toda a comunidade na construção desse projeto. Perfeito. Aldo, encerraria com você sobre ainda a participação da UFRN. Esse apoio acadêmico aos municípios, há uma programação, isso tem um prazo, pra ser implementado, pra ser desenvolvido, ou seja, há um compromisso do Larissa, não é isso? Do território. Larissa do território e da universidade, né? Sim, isso tem um prazo pra essa parceria ainda funcionar? Sábio, antes de te responder, eu gostaria de dizer que esse é um projeto, pela envergadura dele, quer dizer, são 86 municípios, que, assim, Cícero, está dando um trabalho muito grande, mas é uma coisa que a gente está fazendo com muito prazer. Eu tenho viajado praticamente toda semana, visitando os municípios, participando dessas oficinas, e, assim, eu quero crer que a gente está conseguindo, eu não tenho, assim, a ilusão de que a gente vai levar para 100% desses municípios, tudo que a gente queria, mas a gente está fazendo um esforço e está começando a perceber que esse tipo de atitude que José Ivan falou de um dos municípios, ele está acontecendo de forma mais geral. Então, assim, você tem alguns municípios, por exemplo, agora eu me lembro de Veracruz, que é um município que está bastante adiantado com relação ao seu projeto, ele tem buscado, não sei se ele já foi lá lhe procurar, mas ele tem buscado na própria Funasa, então, assim, eles estão, quando a gente tem reuniões periódicas com esses municípios, porque o apoio não é só da capacitação, nós temos aqui no nosso laboratório, aqui no Xixila, lá no centro do qual você faz parte, o laboratório do território, a gente está, inclusive, está dando plantões, o município marca com a gente, nós temos lá uma equipe para dar apoio a esses municípios, então, assim, o município está vindo e a gente está discutindo muito com o município, principalmente, aí, José Ivan, aí, de novo, tem razão, a gente tem insistido nisso, a alma do plano é o diagnóstico, então, nós precisamos fazer um bom diagnóstico para que a gente tenha também os prognósticos e depois o controle, então, assim, eu estou muito cansado, porque a gente está andando muito, essa semana, Cícero vai pegar mais no pesado, porque a semana passada foi a minha vez, Cícero, eu estive em Caraúbas, em Currais Novos, e agora a gente está retomando e aí respondendo mais especificamente a sua questão, a gente tem aí já programado duas, quatro oficinas, que vão acontecer em Natal, em São Paulo do Potengi, em Currais Novos e em Caraúbas, porque são polos onde a gente desenvolve essas pesquisas, exatamente, que são oficinas voltadas para o desenvolvimento do diagnóstico. E aí nós damos um prazo ao município, aí fazemos os acompanhamentos, então nós temos aí até mais ou menos julho, julho e agosto, para desenvolver o máximo possível desses diagnósticos, e aí a gente começar de novo a maratona de outras oficinas. Então nós temos aí, do ponto de vista legal, a obrigatoriedade, até o final do ano estar com esses planos prontos, eu também não tenho a ilusão de que os 100% vão estar prontos, mas a gente vai fazer o esforço que seja o máximo possível, e esse projeto ele tem aí, ele está mais ou menos previsto para mais ou menos até o meio do ano que vem. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente aos colegas que participaram desse debate extremamente importante, e aos nossos telespectadores por terem acompanhado esse debate de fundamental interesse para todos, que é a elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Voltamos na próxima segunda-feira com o seu Grandes Temas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto